Alô, alô, então estou falando diretamente de Londres, olha só, vocês vão ver cenas inéditas, excepcionais, que privilégio, olha só, o avenidão que está no Buckingham Palace, da rainha ali, está liberado para pedestres, é domingão, então, olha, deixa eu ver, atrás aqui dá para ver onde era nas Olimpíadas, o campo de areia do vôlei de praia, era bem ali, então, e aqui tranquilo para correr, estou indo agora de marcha ré para vocês verem o palácio, quando chegar mais próximo do palácio, eu vou falar mais algumas coisas, só um momento. Então, esse aqui é o Sam James Park, tem um pub muito bom aí dentro, fica aí para vocês uma dica, venho de domingo em tempos normais, obviamente hoje está, talvez esteja até aberto, mas em tempos normais, fora de Covid, essas coisas, o Roast of the Sunday é muito bom, Roast of the Sunday, refiram-se à minha reportagem, é aquele prato inglês com carne e tem uma empada de vento com vegetais, mas, ó, vou chegando, me aproximando do palácio, só um momento. Estou me aproximando, atenção, esse aqui correndo, de barba, boné, não é o Forrest Gump, alemão, repórter corredor, Olha só, estou me aproximando, só um momento. Olha só, Buckingham Palace para vocês, aqui o avenidão só para pedestres, imagens excepcionais, o ângulo para vocês é um privilégio. E, olha só, peraí, 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 o que está acontecendo? E, não sei se é a rainha, nossa, a rainha, peraí, peraí, algumas palavras, vamos ver se eu consigo detectar. Nossa, vocês ouviram isso? Ela falou um pouquinho, mas então, olha, a primavera, olha que bonito. E, não sei se dá para ver, do topo, do telhado, teve um show muito legal de um conjunto inglês, que eu adoro, não chegou no Brasil, mas eu vou deixar registrado. É um conjunto excelente, aqui faz muito sucesso, chamado Madness. Madness, loucura, com aquela música, The House in the Middle of the Street. Então, e, bom domingão, vou continuar aqui, aqui é o St. James Park, vou continuar pelo Green Park ali, do Green Park vai para o Hyde Park. E hoje é dia de correr, porque eu sou o alemão, repórter, corredor, correspondente internacional. My girls met at me, I didn't wanna see the film tonight, I found it hard to say, she thought I'd had enough of her, why can't she see, she's lovely to me, But I like to stay in, and watch TV, on my own, every now and then. My girls met at me, been on the telephone for an hour, we hardly said a word, I tried and tried, but I could not be hurt. Why can't I explain, why can't I explain, why do I feel this pain, cause everything I say, she doesn't understand, she doesn't realize, she takes it all the wrong way. My girls met at me, we argued just the other night, I thought we'd got it straight, we talked and talked until it was light, I thought we'd agreed, I thought we'd talked it out, now when I try to speak, she says I don't care, she says I'm unaware, and now she says I'm weak.